Oh, mãe, eu sei que um dia meu progresso vai fluir Oh, mãe, eu vou dar tudo que a senhora sempre quis Então fique bem aí, me espere e eu voltar A notícia boa é que minha música vai estourar A notícia boa é que minha música vai estourar Você sabe que eu sempre fui o foco da missão Fico triste por não ter aquela boa condição Vai mantendo os pés no chão E devagarinho com caninha eu vou fazer canção E devagarinho com caninha eu vou fazer canção Você sabe que eu sempre fui o foco da missão Fico triste por não ter aquela boa condição Vai mantendo os pés no chão E devagarinho com caninha eu vou fazer canção E devagarinho com caninha eu vou fazer canção Oh, mãe, eu sei que um dia meu progresso vai fluir Oh, mãe, eu vou dar tudo que a senhora sempre quis Então fique bem aí, me espere e eu voltar A notícia boa é que minha música vai estourar A notícia boa é que minha música vai estourar Você sabe que eu sempre fui o foco da missão Fico triste por não ter aquela boa condição Vai mantendo os pés no chão E devagarinho com caninha eu vou fazer canção E devagarinho com caninha eu vou fazer canção Você sabe que eu sempre fui o foco da missão Fico triste por não ter aquela boa condição Vai mantendo os pés no chão E devagarinho com caninha eu vou fazer canção E devagarinho com caninha eu vou fazer canção Beat no beat Máfia Filmes Fechadão Down Down Oh, mãe, eu sei que um dia meu progresso vai fluir Oh, mãe, eu vou dar tudo que a senhora sempre quis Então fique bem aí, me espere e eu voltar A notícia boa é que minha música vai estourar A notícia boa é que minha música vai estourar